CEDAI deve investir 800 milhões de reais no sistema Guandu. Hospitais podem ter que divulgar informações sobre pacientes que derem entrada nas unidades inconscientes e sem documentos. E discussão sobre o Fundo Soberano do Estado chega ao município de Campos dos Goitacazes. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O plano de investimentos da CEDAI prevê a aplicação de 800 milhões de reais em obras de segurança operacional e melhorias no tratamento de água do sistema Guandu. A informação foi confirmada durante audiência conjunta das comissões de saneamento ambiental e de representação de governança da região metropolitana da Lerge. A reunião semipresencial desta quinta-feira debateu o projeto de ampliação da estação de tratamento Guandu, considerando a licitação da CEDAI para a execução de obras na estação. O Guandu é muito expressivo, cobre cerca de 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, é óbvio. E nesse momento em que a distribuição da água está sendo, digamos, deslocada para o setor privado, com o processo de privatização que aconteceu, é muito importante que a Assembleia Legislativa e que os órgãos de controle estejam ainda mais vigilantes. Por exemplo, é muito importante equipar a GENERS, a agência reguladora do setor, que não tem condições de fazer fiscalização como precisa. E mais ainda agora, quando o setor privado vai subir o controle dessa franja, que é super rentável. A falta de abastecimento de água na Baixada Fluminense também foi tema da audiência, já que a Lerge aprovou recentemente o empréstimo para a CEDAI no valor de 300 bilhões e 400 milhões de reais para resolver o problema. Segundo o diretor de projetos da empresa, que preferiu não dar entrevista, duas obras ainda serão realizadas com o recurso. O diretor de projetos da CEDAI disse ainda que dos 800 milhões de reais previstos no plano de investimento da empresa para obras relativas a melhorias no tratamento de água do sistema Guandu, 400 milhões já foram licitados e as obras já estão em andamento. Além disso, já existe um estudo técnico da CEDAI em fase de finalização para a realização de uma obra que vai trazer a água do Guandu para a área de captação da empresa, uma solução que pode ser mais barata e que deve proteger a lagoa. A estação do Guandu, todos sabem, o volume de água tratada é imenso, só que existe um projeto da CEDAI antigo, que era do DIC, que era uma fortuna e que na época foi discutido entre vários atores e que a CEDAI batia, 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 e que tinha que ter o DIC. E hoje a CEDAI se rendeu, de alguma forma, depois de três anos, a fazer a alteração desse projeto, a fazer um canal de aproximadamente 5 quilômetros e fazer um DIC muito pequeno só para poder jogar água para dentro do sistema do Guandu. E essa aqui é a nossa responsabilidade, é fazer que com esses contratos que vão ser assinados para a execução dessa obra, que vai dar mais possibilidade de abastecimento de água para a população, que isso saia do papel. E a preocupação nossa é que ele falou que a obra vai durar três anos, três anos para a execução da obra. Vamos dizer que use mais um ano para fazer projeto executivo, para fazer o licenciamento ambiental, a licitação, a empresa vencedora. Então, vamos ficar quatro anos ainda sem a possibilidade de aumentar a vazão do Guandu. Participaram do encontro representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Ministério Público do Rio, Defensoria Pública, Sociedade Civil Organizada e da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, que foi questionada pelos parlamentares sobre a capacidade do seu corpo técnico. Realmente está precisando de um concurso público e a ideia do novo presidente é agilizar esse concurso público para que a gente amplie esse corpo técnico da agência reguladora, né? A deputada Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje, disse que vai acompanhar de perto a atuação da SEDAI, para que a população não seja prejudicada. Essa Comissão de Saneamento Ambiental vai estar atenta, trabalhando em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública, que são fundamentais. Já tem uma data de uma próxima reunião para novembro, onde nós vamos estar discutindo com a SEDAI, com a Genersa, com o Ministério Público, Defensoria Pública, nós vamos estar discutindo e as empresas, essas concessionárias, de que forma elas vão atuar para que a população possa ter, minimamente, aquilo que ela paga todo mês, que a sua conta de água, ela tem uma água de boa qualidade e com regularidade. A Comissão da Alerje, que discute a liquidação de empresas públicas de economia mista, definiu nesta quinta-feira quais companhias serão convidadas para prestar esclarecimentos. A presidente da comissão, deputada Adriana Baltazar, propôs que fossem definidos eixos temáticos, ouvindo duas companhias em cada reunião. Serão cinco audiências no total. Entre as empresas que serão convidadas estão a Companhia Fluminense de Trens, a Flumitrens, a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, Central Logística, a Companhia Fluminense de Securitização e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Todas essas empresas juntas e nativas deixaram o rombo para nós todos pagarmos de mais ou menos 5 bilhões. Agora imaginem, 5 bilhões se tivessem sido aplicados em saúde, educação e segurança. É daí a importância dessa comissão. E o ônibus do consumidor da Alerje vai atender a população de Mesquita esta semana. O veículo, que vai ficar estacionado na Praça Darcy Ribeiro, vai funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde na sexta e de 9 da manhã às 3 da tarde no sábado. O serviço é gratuito. Hospitais públicos e privados do Estado podem ter que divulgar nos sites das unidades informações que ajudem a identificar pacientes que derem entrada na emergência inconscientes, sem documentos e desacompanhados. O projeto foi aprovado na sessão plenária desta quinta-feira. O primeiro projeto votado pelos parlamentares nesta quinta-feira altera a lei estadual que obriga a disponibilização de álcool em gel nas agências bancárias. A proposta do deputado Márcio Canella determina que o produto seja disponibilizado e instalado nos caixas eletrônicos e não apenas dentro das agências. De acordo com o parlamentar, a medida vai permitir a correta higienização antes e depois do uso, já que os teclados e telas são utilizados por várias pessoas ao longo do dia. O projeto recebeu 10 emendas e retorna para a análise das comissões. E pode ser criada no Estado uma política de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis que foram indiciados em inquéritos policiais ou condenados em ação penal. Além da violência física, psicológica e sexual, também são considerados violência contra crianças e adolescentes casos de negligência, exploração, crueldade e omissão. O objetivo da proposta do deputado Samuel Malafaia é que sejam realizados levantamentos com o Ministério Público do Estado e delegacias especializadas para acolher dados de crianças e adolescentes vítimas, além de oferecer apoio psicológico e assistencial para reinserção social e ambiente escolar e inclusão em serviços e programas de proteção. O texto recebeu 9 emendas e retorna para a análise das comissões. Hospitais públicos e privados do Estado podem ter que divulgar nos sites das unidades informações de pacientes que derem entrada na emergência inconscientes, sem documentos e desacompanhados. Deverão ser inseridas informações objetivas que o hospital possui e características do paciente, como idade aparente, altura, cor da pele do cabelo e presença de tatuagens, por exemplo. No cadastro de dados também deverá constar o nome, o telefone e o e-mail de contato do Serviço Social da Instituição de Saúde para que familiares do paciente internado e demais pessoas possam fazer o contato. O projeto das deputadas Lucinha e Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. Foi uma ideia que surgiu através de um grupo que estava discutindo essa questão pela Comissão de Saúde, há alguns anos atrás, de que deveria existir por parte do governo do Estado, de alguma forma, de cruzar essas informações. E agora com a modernidade, com a internet, a gente não tinha isso, agora tem. Então os hospitais públicos e privados, através dos sites eletrônicos, ter essa divulgação para que a família possa ter, vamos dizer assim, entrar, necessidade de ver se realmente aquela pessoa que veio entrar no hospital é seu parente. Porque muitos quando chegam nos hospitais, chegam sem documentação nenhuma. E os deputados analisaram o projeto que cria um sistema estadual de informações sobre habitação de interesse social. O objetivo é estabelecer uma plataforma única com informações relativas à demanda e à construção de habitações populares para famílias de baixa renda. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. O déficit habitacional no Rio de Janeiro gira em torno hoje de meio milhão de unidades habitacionais, o que quer dizer que aproximadamente de 2 a 3 bilhões de pessoas no Rio de Janeiro vivem em condições indignas, em submoradias, em moradias inadequadas. Ou vivem na rua. Então esse projeto é importante porque toca nesse tema e também porque busca, digamos, organizar, coordenar, instituir um sistema de informações que dê subsídio aos gestores no momento de formular a política pública, ter acesso a dados, ter acesso a demandas, ter acesso a indicadores, ter acesso a custos, ter acesso às regiões e bairros com maior demanda reprimida e também melhorar as condições para que a sociedade civil faça o devido e necessário controle social e monitoramento dessas políticas. E nesta sexta-feira a Alerj promove mais um debate sobre o Fundo Soberano do Estado. O evento desta vez vai acontecer no campus da UENF, no município de Campos dos Goitacazes. O endereço é a Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia. O objetivo do fundo, criado a partir de um projeto do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, é fazer uma poupança com recursos excedentes de royalties e participações especiais de petróleo, que garanta a saúde financeira do Estado. Você acompanha as informações a partir das 9h30 da manhã, ao vivo pela TV Alerj. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí